Eu minto, se digo que em ti não ando pensando Não sabe o estrago que cê tá fazendo Te liga e só tá dando o culpado Você roubou meu coração, sua criminosa Meu bem, eu não posso negar Me diz como você me devolve Paro de lembrar Fala, diz aí Cê tá mentindo quando diz que não gosta de mim Fala, fala Fala, diz aí Cê tá mentindo quando diz que não gosta de mim Fala, fala Eu minto, se digo que em ti não ando pensando Não sabe o estrago que cê tá fazendo Te liga e só tá dando o culpado Você roubou meu coração, sua criminosa Meu bem, eu não posso negar Me diz como você me devolve Paro de lembrar Fala, diz aí Cê tá mentindo quando diz que não gosta de mim Fala, fala Fala, diz aí Cê tá mentindo quando diz que não gosta de mim Fala, fala Chama, olha o desmanteio aí Chamei a Ana pra tomar uma gelada A Júlia disse que ia também Mas eu queria sair mesmo é com a Ana A Júlia disse que ela foi, eu vou também Chamei a Ana pra tomar uma gelada A Júlia disse que ia também Mas eu queria sair mesmo é com a Ana A Júlia disse que ela foi, eu vou também Ana Júlia, Ana da rabeza, grande Júlia da bunda graúda Ana Júlia, Ana da rabeza, grande Júlia da bunda graúda Eu disse Ana Júlia, Ana da rabeza, grande Júlia da bunda graúda Bora para ir dar o rei da cachivinha, vamos junto Chamei a Ana pra tomar uma gelada, a Júlia disse que ia também Mas eu queria sair mesmo é com a Ana, a Júlia disse que ela foi, eu vou também Chamei a Ana pra tomar uma gelada, a Júlia disse que ia também Mas eu queria sair mesmo é com a Ana, a Júlia disse que ela foi, eu vou também Ana Júlia, Ana Júlia, Ana da rabeta grande Júlia da bunda graúda Ana Júlia, Ana da rabeta grande Júlia da bunda graúda Bora viu da mídia, tá muito bom RR10 E tio Chama mais uma, seu repétuo forno Me deu tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me deu tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar 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 Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora amigo, pense num foguete Só me iludiu e me enganou, estourou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada que foi embora e deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me iludiu e me enganou, estouro meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boletos da casa Brito de Rugações, Moral de São Paulo Brito de Rugações, Moral de São Paulo Minha cama dobro de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta o desgramado Não volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Não volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Merelele, minha cama dobro de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta o desgramado Não volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Não volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta o desgramado Não volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Não volta, Rita, que eu retiro a queixa Vem! Bora R10 Produções, tão junto Varedão Muniz Pritio! Oh Letícia, você é repertório novo Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraia pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar E marco sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar A moto amarela, tatuagem, conhecida e longe Letícia, Letícia Da onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Da onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei duas pituitas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar E marco sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar A moto amarela, tatuagem, conhecida e longe Letícia, Letícia Da onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Joba Vitinho Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Tomando longa localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Bora, time, divulgações Brito, divulgações Os morais de São Paulo Fugir do cavaco Valar do ano estourado Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Tomando longa localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama! Bora J.A.N.S. Produções Bora R10 Produções Bora DJ Walisson Pediu! Para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando Seu marido não notar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Bora meu patrão Alex Produções Bora Tão Souza Pisadinha Mil Grau Tamo junto Brito Divulgações Moral de São Paulo Bora R10 Se vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Chama JMS Produções É tapa na cara E quando sai Chama E o chuveiro E o chuveiro Chama Chama, essa vai pra minha vaquerama 4 da manhã, bebo travado, celular descarregado Não consigo te ligar, talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo, embriagado nesse impacto Acabou o meu dinheiro, tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor Bora Vilmar Ferreira, bora DJ Hilton Marley Bora João Anderson Invocações 4 da manhã, bebo travado, celular descarregado Não consigo te ligar, talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo, embriagado nesse impacto Acabou o meu dinheiro, tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor